E esse empate no índice de rejeição geral, e quando a gente vê ali por esses segmentos, é ruim para os dois candidatos ou é até bom para algum deles? Olá, Tardão. Boa noite para você. Saudações a todos que nos acompanham. Rejeição nunca é bom para ninguém, né, Tardão? Ainda que fosse 1% ou 2%, significa alguma coisa ruim, que a pessoa não votaria naquela pessoa de maneira nenhuma. No caso, uma eleição tão apertada quanto será em segundo turno, Tardão, se houvesse um nível grande de rejeição, uma diferença muito grande de rejeição, ou seja, um candidato bem mais rejeitado do que outro, você até poderia dizer que, enfim, a tendência seria o candidato menos rejeitado ser eleito, quando há um empate técnico, como há agora na pesquisa Datafolha. No caso, não se pode dizer isso, então, tanto na quantidade de pessoas que votam no pessoal, no André ou no Evandro, quanto na rejeição que ambos os candidatos têm, eles ficam empatados, então, por isso que eu venho repetindo que essa eleição vai ser disputada voto a voto. Agora, tem algumas rejeições que são, digamos assim, já seriam mais ou menos previstas, né, por exemplo, a maior rejeição do André é entre mulheres, ele tem coisas horríveis, né, ele diz que foi coisa de adolescente, mas eu aposto com você que não é todo adolescente que pega uma caixa e finge que está esfacando a namorada, ou faz piadas com mulheres gordas, ou faz piadas dizendo que a mulher é igual pênalti, quando um perde, outro pega, né, coisas desse nível, nível baixíssimo que tem, e ele não é tão jovenzinho assim quando ele disse essas coisas, né, acho que ele já tinha compreensão. E entre católicos e evangélicos, com menos rejeição pro Evandro e mais para o André nos evangélicos e vice-versa, eu acho que é pela... o André Fernandes, ele apela muito pra essa questão da religião, né, que ele é uma pessoa criada na religião, etc, e por aí vai. Mas, resumindo, não é pelo nível de rejeição que vai dar pra saber, é uma vantagem pra outro candidato, e nem pelo percentual de votos que também está emparelhado na tarde da noite.